A gente vai discutir primeiramente a relação entre as equações de Maxwell e a equação da onda, que foi a maneira como inicialmente o Maxwell se deu conta de que a luz se tratava de um campo eletromagnético oscilante e que era uma onda, se propagava como uma onda. Então, por exemplo, as equações de Maxwell, eu vou escrever elas na forma integral, que é muito mais intuitivo de interpretar. Depois a gente escreve também na forma diferencial. Bom, aqui está dizendo, a primeira lei de Gauss, está me dizendo que eu sempre, nessas integrais, eu estou falando de um certo volume que é limitado por uma superfície. E depois eu também vou falar de uma superfície que é limitada por um certo perímetro. Então, quando eu falo em DS, eu estou falando em um elemento de superfície que está apontando normal a superfície naquele ponto, o DL, um elemento do caminho que limita essa superfície. O que esse teorema de Gauss diz é que a integral das linhas de um campo, eu tenho um determinado campo vetorial, certo? E a integral das linhas de campo ao longo de toda a superfície é igual à integral de todas as fontes desse campo. No caso aqui, se eu estou falando do campo elétrico, eu estou falando das cargas, a densidade de cargas. Então, aqui está relacionando as fontes com o campo elétrico, as cargas com o campo elétrico. Tem um equivalente para o magnetismo, que é a mesma ideia. só que então, como não existem cargas magnéticas isoladas, essa integral vai ser sempre zero. Não existem fontes nem sumidoros em linguagem dos fluidos. Quer dizer, se eu tenho uma carga, fazendo a representação das linhas de campo, se eu tenho uma carga positiva em algum ponto, se eu penso numa superfície que engloba toda essa carga, se eu integrar todas as linhas de campo, ou se eu integrar todo o campo vetorial na superfície que está me delimitando a carga, essa integral vai ser proporcional ao quanto tem de carga lá dentro, que eu poderia dizer que a carga total que tem lá dentro é a integral da densidade de carga em um certo volume. Então, isso aqui seria a carga englobada pela superfície. Como as linhas de campo magnético vão ser sempre fechadas, quando eu fizer essa integral ao longo de uma superfície fechada, e aqui está indicando que a superfície é fechada, essa integral vai ser sempre zero. é aqui, só para ficar mais correto. Bom, depois então eu tenho a lei de indução de Faraday. Ele está me dizendo que a variação do campo, ou que, vamos escrever primeiro assim. Se eu penso em um contorno que engloba uma certa corrente, eu não vou falar aqui em termos de corrente, vou colocar em termos do campo magnético diretamente, mas se eu penso em um contorno que engloba uma corrente, bom, a integral do campo nesse contorno é proporcional à variação do campo aí dentro. Em outras palavras, um campo magnético que varia dá origem a um campo elétrico, certo? A gente coloca nessa forma integral, porque precisa estar bem definido como que esse campo está variando e qual é o campo induzido por ele, então a lei de indução, certo? E depois a lei de Ampere, que me diz que o oposto, se eu tenho um campo variando, eu tenho um campo magnético, ou em outras palavras, que é a origem do campo magnético. Pode ser, então, vamos de novo limitar os perímetros e as superfícies onde a gente está integrando, realizando essa integral, né? E o que está me dizendo aqui é o seguinte, olha, a origem do campo magnético pode ser uma corrente, né, ou uma densidade de corrente, né, ou um campo elétrico, variando, certo? Então, a gente consegue, a partir do teorema da divergência de Gauss e do teorema de Kelvin Stokes, né, lembrando rapidamente, se eu tenho um campo vetorial, eu consigo escrever. Quer dizer, a integral do campo na superfície é igual à integral do divergente do campo no volume. E Kelvin Stokes, a integral do rotacional do campo é igual à integral do campo no contorno. Então, lembra sempre que essa superfície está associada a esse volume, esse contorno está associado a essa superfície. Bom, dessa forma, a gente consegue escrever essas equações de Maxwell de uma forma muito mais sucinta, que é a forma diferencial, né, então, essa integral aqui, eu posso substituir esse elemento por um divergente, como a minha superfície e o meu volume são arbitrários, eu posso me livrar da integração e ficar simplesmente... que é a equação de fontes, né, está me dizendo que a fonte do campo elétrico são as cargas elétricas, poderia botar aqui um E para exemplificar, para ficar claro que são elétricas, né, uma densidade de carga, mas eu acho que está claro do contexto, né, da mesma forma... de novo, porque não existem cargas isoladas do campo magnético, né. Da mesma maneira que eu posso transformar essa parte do integrando num rotacional e depois eu me livro da integração, porque essas superfícies são arbitrárias desde que englobem as fontes, né, a fonte do campo elétrico, no caso do campo magnético, as origens, né. Então, eu posso escrever... E aqui a mesma coisa... Essas são as quatro equações de Maxwell, que formam a base do eletromagnetismo. Agora a gente vai ver como isso pode nos dizer um pouco sobre a natureza dessas ondas eletromagnéticas, né. Que a gente vai referir a partir dessas equações, né. Então, eu vou só numerar... Para a gente acompanhar, certo? Se eu tomo rotacional da 2 e da 4, eu fico com as seguintes equações. Aqui dá 2 e a mesma coisa na 4. Bom, eu tenho a seguinte identidade do cálculo vetorial. Aqui o rotacional do rotacional. Para um campo A qualquer, né. Um campo vetorial A qualquer. Certo? Certo? Então... Essas identidades aí... Aqui vão ficar... Certo? Certo? E... Vamos fazer o seguinte... Vamos tomar essas equações inicialmente no vácuo. Então... Vamos considerar que a gente está trabalhando no vácuo. Ou seja... Densidade de correntes é nula. Carga nula. Então... Esse termo aqui, que seria proporcional à corrente, é nulo. A mesma coisa... Eu vou fazer com o campo magnético. Bom, esse termo aqui já é nulo naturalmente. O campo magnético. Então... Agora, juntando as duas, certo? Juntando essa equação, 5, 6, 7, 8. Juntando 5 e 7. Então, eu tenho que... Esse termo aqui, que é igual a isso, tem que ser igual a isso. E, por outro lado, se a gente volta às equações de Maxwell, esse termo aqui, no vácuo, onde não tem J, tem que ser igual a isso. Então... Eu posso escrever... Mi zero... Derivada temporal da derivada temporal... Derivada segunda... Temporal... Da mesma forma, esse termo é igual a esse. Mas, então, se a gente volta... Esse termo é igual a esse, que é igual a esse. Então... O laplaciano de B é o rotacional de E. Mais o rotacional de E é a derivada temporal de B. Então, aqui aparecem as duas derivadas temporais. Quase idêntico a esse caso. Vai aparecer a derivada... Da derivada temporal, que é a derivada segunda... E Mi zero... Epsilon zero. Então, da mesma forma... Bom... A equação da onda... Para um parâmetro U qualquer, né? Que depende da posição e do tempo. Então, comparando as duas equações... A gente vê... Em primeiro lugar... Que tanto o campo elétrico... Quanto o campo magnético... Obedecem a equação da onda. Então... Parece, né? Que... Essas quantidades... Se comportam como ondas... Se propagam como ondas. Isso está embutido nas equações de Maxwell. A gente não usou mais nada além disso. A gente só está nos restringindo ao caso do vácuo... Para não ter que lidar com as cargas, né? Quer dizer... A gente está pensando... Em como são a propagação... Como é a propagação desses campos longe das fontes. Então... A gente está fazendo essas integrais... Numa região em que não tem fontes. Certo? Só para entender como é a propagação delas. E fazendo isso... A gente chega na equação da onda. Então... Parece que... Que essas quantidades se propagam como uma onda. Além disso... Aqui na equação da onda... C é a velocidade da onda, né? Então... A gente... Comparando... Deduz que a velocidade dessas ondas eletromagnéticas deveriam ser isso. Bom... Um das primeiras verificações experimentais foi justamente pegar os valores que se conhecia da permissividade elétrica e permeabilidade magnética... E calcular o valor previsto para a velocidade, né? E isso fechava razoavelmente bem com a velocidade da luz. Então... Uma teoria eletromagnética... Isso se tornou uma teoria eletromagnética... Da luz. Quer dizer... A luz era uma onda... Ou podia ser entendido como uma onda eletromagnética. Certo? Então... Essas ideias do Maxwell levaram em primeiro lugar ao experimento do Hertz, né? Que tentou produzir... Tentou e conseguiu produzir ondas eletromagnéticas e detectar essas ondas. Quer dizer... Produziu uma fonte e um detector de ondas eletromagnéticas, né? Que mostrava que realmente existiam essas ondas eletromagnéticas... Ou esses campos eletromagnéticos que se propagavam como ondas... E que tinham esse comportamento e que... Muito provavelmente a luz era um desses campos, né? Então... O grande mistério, né? Desde a antiguidade da natureza da luz... Parecia resolvido, né? Quer dizer... A gente sabe o que é luz, né? Depois com o efeito fotoelétrico... Novamente se teve que questionar de novo a natureza da luz... Porque parecia que agora ela se comportava como uma partícula... De novo, né? Mas a gente não podia abandonar a ideia da luz como uma onda, né? E no final das contas, como vocês provavelmente sabem... A gente teve que conciliar as duas coisas, né? Entender a luz como onda, partícula, né? Como de fato todos os integrantes do mundo subatômico... Se comportam como ondas e partículas, né? Mas isso é outra história, né? Bom, as medidas da velocidade da luz, certo? Só para a gente contextualizar as épocas... Um dos primeiros foi feito por Homer, né? Em 1675, que usou os satélites de Júpiter, né? Se notou que algumas das luas... Quando havia ocultação das luas de Júpiter pelo planeta Júpiter... Existia um certo atraso, né? Na ocultação e reaparecimento dessas luas... Com o que se esperava da teoria newtoniana das órbitas dessas luas e tal, né? E se levantou a suspeita que talvez não fosse um atraso intrínseco no sistema... Mas o atraso que o sinal demorava para chegar até a Terra... E daí se fez uma primeira estimativa da velocidade da luz... A primeira pessoa que tentou medir ou que levantou a ideia da velocidade da luz foi Galileu... Ele tentou medir em montes próximos, né? Tinha um auxiliar com uma lanterna... E um abria e fechava a lanterna... E quando o outro recebia, abria e fechava... E daí a ida e volta... Tentavam estimar a velocidade da luz com a ida e volta do sinal... Mas é claro que não tinha sensibilidade suficiente o experimento, né? Porque a velocidade da luz era muito grande, né? Bom... Depois, então... Aberração... Aberração da luz estelar... Tava o Bradley... 1728... Um disco rotante... Que foi o experimento do Fisor... 1849... Depois, um espelho... Um aprimoramento disso, né? Um espelho... Rotante... Que foi o experimento do Foucault... 1870... E depois o Mackelson... Fez... Mais de 200 medidas, né? E chegou a um valor próximo... 796 km por segundo... Mais ou menos... Uma média de 200 medidas, né? Em aparatos ligeiramente modificados e tal, né? E atualmente... A gente considera... O valor da velocidade da luz como sendo... Exatamente... 299... 792... 458 metros por segundo... Quer dizer... Não tem nenhuma incerteza no valor da velocidade da luz... Porque... É uma grandeza tão fundamental... Que se decidiu... Estabelecer... A velocidade da luz com precisão absoluta... Quer dizer... Com zero incerteza... E daí... Colocar a incerteza nas medidas... Nas outras grandezas, né? Que dependem dela... Né? Então... Não é que se conseguiu medir isso com precisão infinita... Mas como a incerteza nas medidas... Vão se propagando... Se decidiu manter esse valor exato... E propagar a incerteza para os outros valores... Né? Bom... Se a gente está num certo meio... Num meio material, né? Então... Como no vácuo... Bom... Isso é no vácuo, né? Como no vácuo... A gente tem esses valores... E então a velocidade da luz... É isso... No meio... Que tem outras características magnéticas e elétricas... A velocidade da luz... É cercada por isso... E daí a gente define... Por exemplo... A permissividade elétrica relativa... Como a permissividade... Do meio em relação ao do vácuo... E a permeabilidade magnética relativa... Né? Então... A velocidade... É... Também pode ser escrito assim... O que a gente considera na ótica... Como índice de refração... É simplesmente a razão... Entre... A velocidade da luz no vácuo... E a velocidade da luz... No meio... Né? Então... Que também pode ser expresso... Em termos dessas quantidades... Dessa forma... Né? Se o meio é não magnético... Então... Km é 1... E o N... É simplesmente... A raiz de K... Né? Então... Bom... Então... As ondas planas... Vamos falar das ondas... Planas... Monocromáticas... Tá? Ou... Aproximadamente... Monocromáticas... Né? Voltamos... As equações da onda... Né? Isso significa... Isso significa que cada um... Cada um... Cada componente... Aqui... Obedece... A equação... Da onda... Né? Então... Eu vou só... Uma ressalva... Né? Na notação... Né? Bom... Como vocês já notaram... Essa é uma notação para vetores... Né? Isso é idêntico... Tem uma outra notação abreviada... Que... Provavelmente vocês já conhecem... Que isso significa... Derivada com relação a x... Né? Ou... Às vezes... Tá? Só para não ficar tão... Extenso... Então... Isso significa que cada uma das componentes... Por exemplo... Se eu... Se eu tomo como u... Cada uma das minhas componentes... Ex... Ey... Ez... Bx... By... Bz... Eu tenho que cada uma das componentes... Também tem que obedecer isso... Então... Como isso é uma equação vetorial... Aqui na verdade eu tenho três equações... Certo? Então... Né? Uma e os planilhas componentes... Um minúsculo... É a velocidade... No meio... Né? No caso um D... Unidimensional... Que você sabe qual é o resultado... É uma função harmônica... Seno ou cosseno... Não é... Não faz muita diferença... Qual delas... Certo? Aqui é o número... Tá acostumado... Tá acostumado... Né? A gente sabe que... Que essas ondas... Se propagam... Por uma distância de um comprimento de onda... Em um período... Né? Então... Ela satisfaz... Essa relação... Né? Uma onda harmônica plana... É que basicamente o que a gente tá escrevendo aqui... E... Nota que... Que... O que que tá me dizendo aqui... Né? Se eu escrevo... Vou tentar... Vou fazer um... Uma observação... Né? Se eu escrevo... Uma coisa... Eu tenho uma certa função... Tá? Qualquer... De x... Agora... Se eu descrevo... Digamos que... Que aqui é um ponto específico... Zero dela... Certo? Se eu escrevo essa função... X menos a... O que eu faço... É deslocar... Esse ponto pra... Agora... Se eu... Escrevo... X... Menos... A... T... Na medida que o tempo vai passando... Né? Essa função vai andando... Com velocidade a... Né? Então essa função... Tem essa forma específica... Imutável... E tá andando... Pro lado... É o que a gente faz... Quando coloca assim... A gente... Melhora um pouco aqui... Os argumentos... Pra que as... A... A... O argumento todo seja... Adimensional, né? Então... Eu faço assim... Ó... Eu divido a minha distância... Em termos de comprimento de onda... Tá? Eu divido meu tempo... Em termos de período... Quer dizer... Eu fico com grandezas... Adimensionais... Que tão me dizendo... Naquele ponto que eu tô... De posição e de tempo... Quanto... Se passou do comprimento de onda... Eu tô no início... Na metade... Em três quartos... Em um comprimento de onda... Ou dois... Ou três, né? E da mesma forma... Quanto passou do período... Tá? Em que parte do período eu tô... Então... Eu tô colocando... As minhas unidades... Não mais em... Em... Termos absolutos... Mas em termos relativos... Eu tô medindo meu tempo em períodos... Tô medindo minha posição... Em comprimentos de onda... Então... Isso tá me dizendo... A fração do ciclo... Em tempo... A fração do ciclo... No espaço... E daí eu multiplico isso... Por dois pi... Para transformar essas frações... Em ângulos... Porque... É isso que o cosseno... Aceita como argumento... E daí... Justamente... O que tá aqui... É o K... O que tá aqui... É o ômega... E por isso que a gente escreve... Kx... Menos ômega t, né? Eu tô só recapitulando... Mas então... Eu imagino, né? Que vocês conhecem isso... Mas então... O que eu tô fazendo... Com essa... Com a solução... Dessa equação, né? No caso aqui... Já é um oscilador harmônico... Em uma dimensão, né? Mas o que eu tô fazendo aqui... É pensando num... Numa forma... Funcional... Que tá simplesmente... Andando pro lado... Né? Tá? Bom... O caso tridimensional... Então... Eu poderia escrever... Cada uma daquelas componentes... Como função das três variáveis... Espaciais... E mais... O tempo... Tá? Então eu posso pensar num vetor... K... Vezes uma distância... Caracterizada pelo... Vetor R... Tá? Então o meu R... É... Esse K... Não é esse, né? Esse é um vetor diretor... Só pra eu não confundir... Então o meu K... Kx... Mais Ky... Mais Kz... Certo? Então agora... O meu número de onda... Angular... É... Pode ter valores diferentes... Pra cada... Em cada direção, né? Certo? E o módulo desse vetor... Era o K que eu tinha antes... Certo? Bom... Eu também poderia escrever isso... De forma mais sucinta... É... KU... Aqui ficou errado, né? K vezes U que é ômega... Certo? Só pra mostrar que essa onda... Tá se propagando numa direção... Que é dada pelo K... Certo? Então tá se propagando numa direção... Dada pelo K... Então tem planos... Perpendiculares a essa direção... Que é a propagação da onda... Por isso se chamam de... Ondas planas, né? Se eu... Usa a relação de Euler... E eu posso escrever essa onda... De forma mais sucinta... Ainda... Tá? A gente vai usar muito essa forma... Dessas ondas planas no futuro... Porque é muito mais simples de trabalhar... Algebricamente... Do que trabalhar com as funções harmônicas... Teionométricas, né? Bom... Então aqui são... Uma onda plana... Tá? Se movendo... Estou escrevendo em coordenadas cartesianas... Ela está se movendo numa certa direção... Então... As frentes de ondas são planos... Dados pela direção do K... Certo? E esses planos vão... Se movendo... Bom... Eu também posso ter ondas esféricas... Né? Então... Eu vou pensar primeiro na parte radial... Dessas ondas... Certo? O que eu estou dizendo como parte radial... Eu tenho uma fonte... Dessas ondas... Certo? E... Essas ondas estão se... Se propagando... Na mesma direção, né? Isotropicamente... Em todas as direções... Quer dizer... Não tem independência angular... Tá? Elas são isotrópicas... Se tivesse... Se houvesse... A gente teria que recorrer... Aos esféricos harmônicos... Que daí... Ia me dizer... Como é a dependência... Em teta e em fi... Por exemplo... Tá? Mas aqui eu não tenho essa dependência... Ela é isotrópica... Ela se propaga da mesma maneira... Em todas as direções... Então eu só quero saber... Como essa amplitude varia... Em termos do R... Em termos da... Da distância com a origem... Tá? Então eu vou escrever... A equação da onda... A parte radial, né? Tá? Que pode ser escrita... Da seguinte forma... Eu tô... Eu tô imaginando que vocês... Já viram essas coordenadas... Em alguma altura... Tô só fazendo rapidamente... Uma recapitulação... Disso, né? Tá? A gente consegue reescrever essa equação... Dessa forma, né? Quer dizer... Esse termo... Esse termo... Menos esse... E o... O operador... Derivado a segunda... Aplicado ali, né? Bom... A gente retornou... A equação da onda... Só que agora... O termo que tá obedecendo... A equação da onda... É esse... Então a gente deveria supor... Que a minha solução... É desse tipo... Quer dizer... Eu poderia chamar isso aqui... De um outro nome... E dizer... Olha... O meu psi... O meu psi... O meu psi... O meu psi... Deve ser isso... Mas o meu psi... Também é ru... Tá? Então a gente... Obtém a solução... Para a parte radial... Que é uma coisa... Desse tipo... Tá? Que é justamente... O que acontece... Com as ondas esféricas... Ela vai diminuindo... De amplitude... Porque... Por exemplo... A amplitude dessa onda... Que é proporcional... A onda ao quadrado... Vai ser proporcional... A onda inicial... A amplitude inicial... Digamos assim... Dividido por R ao quadrado... Que é o que a gente chama... De diluição... Geométrica... Por que que acontece isso? Porque imagina... Que eu tenho uma fonte... Tá? Eu vou desenhar... Numa certa direção... A energia... Que está saindo... Numa certa direção... Ocupa... Uma certa área... Tá? A uma distância R... E aqui... Tem uma certa área... Então... Parte da energia... Que saiu... Nessa direção... Se diluiu... Por toda essa área... Se eu vou a uma distância... 2R... Se eu vou a uma distância... Mais R... Agora... 2R... Total... Essa área aqui... Quadruplicou... Certo? Então... A densidade de energia... Aqui... É 4 vezes... Menor... Do que aqui... Isso acontece com todas as ondas... Esféricas... A intensidade de uma lâmpada... Diminui com R²... A intensidade sonora... De uma caixa de som... Diminui com R²... E assim por diante... Justamente... Porque toda a energia... Que está... Sendo emitida... Pela fonte... Digamos que aqui... Estava concentrada... Nessa área... A uma certa distância... R... Vai estar concentrada... Ou diluída... Em uma área... R²... E assim por diante... Então... Esse termo... Que aparece aqui... Na amplitude... Da... Da onda... Na energia... Vou colocar assim... Amplitude... Ou intensidade... Mais correto... A intensidade... Vai decair... Com R²... Por causa... Desse efeito... Geométrico... De que a onda... Está sendo... Emitida em um ponto... E está se espalhando... Cada vez... Por uma área... Maior... Bom... Outra questão... Interessante... É quando a gente... Considera... Que a onda... Tem mais de uma frequência... Ou comprimento de onda... Agora... Ao invés de considerar... Que todas as ondas... São iguais... Vamos pensar... Que a gente tem... Duas ondas... Em torno de K... E ômega... Uma é... Um pouquinho menos... Que K... E um pouquinho menos... Que ômega... E a outra... É um pouquinho mais... Que K... E um pouquinho mais... Que ômega... Então... A minha onda... Total... Vai ser... Eu continuo ainda... Com... Com o caso... Unidimensional... Como anteriormente... Eu estou pensando... Que ela está se propagando... Só numa direção... Tá? Só para simplificar... Mas sem perder... Generalidade... Seria só o caso... De alinhar... Um dos eixos... Com a direção de propagação... Da onda... Só para não ficar carregando... A parte... X e Y... O tempo inteiro... Então... Uma delas... KZ ômega T... Só que um pouquinho... E a... Um pouquinho... Deslocada... E a outra... Deslocada... No sentido inverso... Certo? Então... Eu poderia escrever... KZ... Mais DKZ... Menos ômega T... Mais... D ômega T... Esse termo... KZ... Também vai aparecer na de baixo... Esse termo... Ômega T... Também vai aparecer na de baixo... Então... Eu poderia colocar... Esse termo... Em evidência... E deixar... Só... A parte que... Não é comum... Aos dois termos... Aqui... Então... Vai ficar assim... Eu vou escrever... ZDK... Menos T... D ômega... Mais... Menos I... ZDK... Menos T... D ômega... Certo? Que vocês sabem... Como a gente pode escrever... Como a gente pode escrever... Tá? Tá? Ou... Prefiro escrever... Assim ainda... 2U0... Cosseno... De Z... DK... Menos T... D ômega... Vezes... E... E... KZ... Menos ômega... T... Bom... O que que é isso? Em... Eletrônica... Por exemplo... Ou em... Em... Rádio difusão... Isso se chamava... A onda portadora... E essa aqui... Amplitude... Que nesse caso... Poderia ser... Modulada... O que se fala em amplitude modulada... É o que vocês conhecem como AM... Assim que se transmitia sinal... Através do rádio AM... Tu tem uma onda básica... Que é a portadora... Né? Por exemplo... Uma rádio 800 KHz... A onda básica é portadora... E variando a amplitude... Dessa onda portadora... Tu transmite a informação... Sonora... Que tu deseja... Mas aqui... Como a gente está falando... Essa amplitude modulada... Aqui é bem controlada... Nota... O DK... Em princípio... É muito menor que o K... Certo? Então... Essa onda... Tem... Tem comprimento de onda... E frequência... Certo? Muito menor que essa... Então... A gente tem assim... Essa onda... É uma coisa assim... A portadora... E amplitude... É uma coisa assim... Então... No final das contas... A gente tem uma onda... Que é isso... Certo? Esse envelope... Que é a maneira... Técnica... Digamos... De chamar isso... Envelope... Tem uma certa velocidade... Que vai ser dada... D K... D K... D Ômega... D K... E essa onda aqui... Tem outra velocidade... Que é... Ômega... Sobre K... Então... Essa figura... Ela não está andando... Pro lado... Toda junta... Essa onda... Dentro... Pode estar andando mais rápido... Entra lá... Enquanto o envelope... Está se movendo... Mais lentamente... Certo? Então... Esse envelope... Ou... Essa velocidade... Do envelope... É chamado... Velocidade de grupo... Porque é uma velocidade... Decorrente... Da interação... Entre as duas ondas... Tá? É interessante que... Que a gente não consegue... Transmitir... Informação nenhuma... Para uma onda plana... Pura... Certo? Uma onda plana pura... É uma onda infinita... Então... Em princípio... Se tu não... Não... Interrompe ela... Ela é uma onda infinita... Tu só consegue... Transmitir... Informação... Informação... No sentido... De um sistema físico... Interagir com o outro... Ou no sentido... De ter informação... Embutida... Nesse conjunto de ondas... Etc... Tu só consegue... Enviar essa informação... Pelo envelope... E o envelope... Tem uma informação... Uma velocidade... Muito menor... Que a onda... Portadora em si... Então... Essa onda... Esse desenho... Digamos aqui... Esse desenho em vermelho... Pode estar andando... Numa velocidade alta... Que é a velocidade da onda... Mas o envelope... Está se movendo... Numa velocidade... Muito mais baixa... O que vai interessar... Na interação... Entre os sistemas físicos... No que tange... A transmissão... De informação... Entre eles... Seja qual for... Essa informação... É... Variação de pressão... De densidade... Do que for... De campo... Elétrico... Magnético... Depende da velocidade... De grupo... E não da velocidade da onda... Não da velocidade da onda... Tá... Então... Como a gente tem... Que o dk... É menor que k... E o dω... É menor que ω... Que a gente estava... Pensando... Em variações... E o dk... De mais... A gente vai ter... Que essa velocidade... De grupo... É menor... Que a velocidade da onda... É menor... A velocidade da onda... Pode ser escrita... Assim... Né... Ou... A gente tem que o n... É c... Esse n pareceu 1... C sobre u... Então... É ω... Sobre k... Então... Eu posso escrever... Dessa forma... A minha velocidade de grupo... De ω... Dk... Nota que... Que... De maneira mais... É... É... Precisa... Né... Não... Não só mais precisa... Mas assim... De maneira mais coerente... Eu deveria ter... Andado o tempo inteiro... Com... Δω... Δk... E daí agora... Aqui no final... Fazer o limite disso... Para virar uma derivada... Né... Então... Uma diferencial... Então... Aqui eu tenho... Mas eu... Eu optei por trazer o tempo inteiro... Esses pequenos diferenciais... Agora eu fiquei... Que a velocidade de grupo... É como... A frequência angular... Varia... Com... O número de onda... Né... Então... Como eu acabei... De escrever... A frequência angular... Em termos dos parâmetros... Da onda... Eu também... Posso escrever... Nota... Numa primeira análise... Você pode olhar e dizer... Ah... Derivar com relação a K... Pode ser que fique... C sobre N... Simplesmente... Mas... Eu preciso considerar... Vou colocar até em vermelho... C... Sobre N... Mas eu preciso fazer a derivada do restante... Né... Menos... C... K... Sobre N... 2... D... N... D... K... Por que... Que eu preciso fazer isso? Porque... Muitas vezes... O índice de refração... Depende... Do comprimento de onda... Ou... Do número de onda... Ou... Do que for... Né... Em geral... Eu posso escrever em termos... Do comprimento de onda... Né... É isso que faz com que um prisma... Funcione como um prisma... Quer dizer... Se entra a luz vermelha... Ela tem um certo ângulo... Se entra a luz azul... Ela tem um outro ângulo... Porque o N... Para o azul... É diferente... Do N... Para o vermelho... Certo? Então existe uma relação... Variável... Do índice de refração... Com o comprimento de onda... Então aqui a gente tem que considerar... Essa relação... Que em princípio... A gente ainda não sabe... Né... Mas que precisa ser considerada... Né... Então a velocidade de grupo... Pode ser descrita... Se a gente está no vácuo... Esse termo é zero... Né... Constante... Então... No vácuo... Que é 1... Que é 1... Então... A velocidade de grupo... É a mesma velocidade da onda... Né... A gente pode reescrever... Ainda em termos de λ... Dn... Dn... Dk... Dn... Dk... U... Sobre n... Dn... 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 É menos C sobre o 2, du, dk. Então, o menos sai. Esse U corta com esse. C sobre U é n. Corta com esse e a gente acaba com velocidade de grupo. E ainda fazendo que du, dk, é igual a du, dλ. Velocidade de grupo. Certo? Então, com isso a gente chega em algumas relações úteis que vão nos servir para pensar sobre a natureza da propagação dessas ondas em um certo meio. Em última análise, existe velocidade de grupo. Quer dizer, as ondas se comportam de maneira diferente dentro do meio. A velocidade da onda depende do comprimento de onda. Diferentes frequências ou diferentes comprimentos de onda vão se propagar com velocidades diferentes. Isso vai dar origem a uma velocidade de grupo, quer dizer, uma velocidade conjunta das ondas, que é menor que a velocidade de cada uma delas individualmente. Isso é... Então, aqui a gente está escrevendo várias coisas, ou a mesma coisa, de várias formas diferentes. Eu posso dizer que o n depende do k é a mesma coisa que dizer que o n depende do λ, que é a mesma coisa que dizer que o u depende do k, que é a mesma coisa que dizer que o u depende do λ. É basicamente o mesmo fenômeno físico expresso de maneiras diferentes. Como dentro do n tem o u, como dentro do k tem o λ, então eu posso descrever isso de várias formas diferentes. Foi o que eu tentei fazer aqui, só para já ficar pronto de uma maneira que a gente possa usar mais facilmente a seguir. Então, eu acho que isso... A gente vai trabalhar um pouco com algumas relações formais no início, para tentar entender, ou para ter uma base teórica em cima do que pensar sobre o comportamento dessas ondas. Por enquanto é isso.